O reino está aqui, nascido do Espírito, crescendo em cada filho, frutificado em amor. O despertar de Deus é de dentro para fora, é paz poderosa, é impulsionamento, seu convite ecoa na velocidade do nosso condicionado, uma canção que interpreta, uma presença que transforma, você também pode vir. É hora de um sentido mais profundo, reino do destaque. O reino está aqui, nascido do destaque. O reino está aqui, nascido do destaque.